Senhor presidente, colegas vereadores, e aqui quero saudar todos os presentes, Beto, meu companheiro de partido, Mauro, dizer para você, Mauro, que você é sempre muito bem-vindo nessa casa e a gente tem muita alegria de saber que você é atento e acompanha os nossos trabalhos. Cumprimentar o Juliano, da nossa querida difusora, o Júlio e a Valéria estavam aqui, mas já se retiraram, dona Maria Amélia, é sempre uma alegria a companhia da senhora. A nossa companheira, que agora me fugiu o nome, mas que também está sempre aqui presente, Mayra, Mayra, seja sempre muito bem-vinda. Eu acho que é inevitável, eu já estou, acho que eu sou a 13ª aí a falar, mas é inevitável, Beto, não falar da nossa 46ª Festa do Leite. E aí, presidente Abdenor, eu quero, já foi falado aqui por alguns, que com muita alegria e muito trabalho, nós do Colégio ABE realizamos a escolha da rainha, das princesas, do garoto, da garota country, né? Bastante trabalho. Eu cheguei até a trabalhar no caixa da festa, porque a fila era tão grande. E aí, fui vender ficha para ver se, o vereador Paulo Borges dizendo que foi testemunha, para ver se a gente adiantava um pouco. O clube de campo, a gente tem que parabenizar a Mara por todo esse trabalho dela, mas ainda a gente teve lá problemas com a internet. Então, por exemplo, as máquinas dificultou um pouco o trabalho, as máquinas de cartão, porque demorava muito para fazer o pagamento. Então, eu acho que são questões que a gente precisa, precisam ser revistas. Eu quero aqui, depois, obviamente, da escolha, nós tivemos o desfile, Camargo, e eu não fui lá em cima, mas fiquei com a minha mãe bem aqui no começo. E quero dizer da minha alegria, da minha emoção, minha emoção, a hora que eu, que estava tudo muito lindo, mas a hora que você, a hora que passou por mim, os tratores e o maquinário da Jumil. Porque você vê, nas máquinas da Jumil, num pedaço dela, Beto, metade da bandeira do Brasil, e escrito lá em cima, de batatais para o mundo, eu até choro, porque isso é muito, é assim, é maravilhoso para nós. Nós temos uma empresa com essa envergadura, levando o nome da nossa terra a tantos países, e fazendo da agricultura essa potência que é principalmente o Brasil. Então, com relação ao desfile, eu quero salientar isso, né? Essa beleza, claro que ele não conseguiria trazer para as ruas as suas maiores máquinas, porque eu acho que não caberia, mas as que trouxe já nos encheu de muito orgulho. E aí, tudo o resto já foi dito aqui, da beleza, o novo visual da festa, tudo muito bonito. A limpeza ainda é uma questão à parte, que eu quero conversar no pé do ouvido, né? Com a nossa administração, porque acho que isso ainda precisa ser melhor trabalhada. E, bom, mas eu acho que foi um sucesso, 120 mil pessoas em todos esses eventos, é duas vezes a nossa população e mais um pouco, rodando, né? Nesses dias de evento, nos lugares aí, clube de campo, avenidas, e lá no nosso centro de eventos. E aí, com muito orgulho, eu também tenho que relembrar aqui que eu sou autora da mudança do nome de centro, de parque de exposições, que era. E é projeto da minha assinatura, a mudança para centro de eventos, Antônio Carlos Prado Batista. E aí, é importante, eu fiz questão de entrar nos banheiros construídos, lá, no banheiro feminino, dona Maria Amélia. E pude ver uma funcionária, uma pessoa, uma trabalhadora lá, papel higiênico em quantidades suficientes para, eu calculo para demanda, entrei praticamente assim, em todos os boxes, e estava digno de ser usado, que é, para mim, na minha avaliação, o banheiro ou os banheiros é uma questão que você é a número um de qualquer festa, de qualquer evento, né? Então, nós estamos cuidando disso. Perguntei alguns companheiros, homens, sobrinho, marido, que foi no banheiro masculino, e parece-me que também o retorno que eu tive é que estava contento, né? Então, isso é uma evolução muito grande para nós todos. O Mauro trouxe aqui, Mauro, e aí o Abdenor também falou. Quando a gente fala em taxa de lixo, é uma ideia que a gente traz muito restrita. Na verdade, o que nós aprovamos há dois anos, ele é uma coisa um pouco maior. É taxa de manejo de resíduos sólidos. E isso envolve não só o lixo doméstico, envolve resíduos da construção, envolve todo o recolhimento da massa verde do município, dos volumosos. Então, nós temos que ter cuidado. Quando fala a taxa atual, não é taxa de lixo. É uma taxa que a cidade instituiu com a aprovação dessa casa, mas ela é ampla, ela não é só de lixo doméstico. Então, esse é um ponto, Mauro, que eu queria colocar para você. Bom, uma outra questão, meu tempo já está acabando, mas eu acho extremamente importante, já foi dito aqui também, esse primeiro mutirão das cirurgias de urologia. Todos nós sabemos que o Brasil, o câncer de próstata, é o segundo mais incidente no Brasil e para os homens ele é o primeiro. Nós temos aí mais de 15 mortes por cada 100 mil brasileiros por conta do câncer de próstata. Então, eu acho que é uma iniciativa extremamente salutar e digna de elogio, efetivamente, da nossa Secretaria de Saúde. E aí, como outros já falaram, um abraço especial para a Bruna. E, obviamente, eu acho que nós estamos no caminho certo. Meu tempo acabou. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.